Vamos ver esse casamento da Gretchen agora, diretora, é isso? Então vamos ver. Olha, teve um monte de casamento no Rock in Rio, de gente famosa. Mas nenhum deu o buchinho que deu esse da Gretchen. Poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Só a forma como ela chegou no Rock in Rio com Ezra já parou tudo. É, e ela falou que com o Ezra ela vai até o fim do mundo. Que bonitinho, né? Tem gente que acompanha a carreira, a vida da Gretchen há tantos anos. Tem que mostrar mesmo. Tem que mostrar. Tem um mético, como a gente costuma dizer. Eu nunca vi ela tão feliz num casamento. É verdade. De todos, né? Que a gente acompanhou, viu? E de verdade. De verdade. Ela de repente até, ela tá bem humana, né? Porque antes ela às vezes fazia um pouquinho de show na coisa. Agora ela tá uma mulher. Mais do que o marido ela achou um parceiro. É, parceiro de vida mesmo. Eles fazem tudo juntos. Tudo juntos. Eles se vestem iguais, participam dos mesmos eventos, vão combinando. Qual que é a Gretchen? É verdade. É verdade. Eu quero falar isso pessoalmente pra Gretchen. Se eu tiver uma oportunidade, eu quero falar isso pessoalmente pra Gretchen. O porquê dessa brincadeira de eu perguntar qual é a Gretchen. É uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu respeito. Que eu amo de paixão, que a Gretchen é uma excelente profissional. É daquelas coisas que a gente falou há pouco. Se a pessoa começa trabalhando no circo, a pessoa faz até o que você não imagina. Porque o circo eu acho que é uma escola. E a Gretchen nunca se negou, quanto a Simone, a trabalhar no circo. Que é uma profissão digna, mas que infelizmente hoje não temos tantos circos como antigamente. Mas é uma profissão. Eu tive o privilégio, com seis anos de idade, de trabalhar no circo. E colocar a roupa da Inha Barbina. Olha a Inha Barbina. Ela tinha um vestido... Eu lembro dela. De vários fechinhos. Mas de cima e embaixo. E eu fui fechando. Aí todo circo que chegava, eu trabalhava no circo. Então eu valorizo muito a arte circense. Valorizo muito as pessoas que... Porque tem gente... Eu vou fazer show em circo? Você tá doida? Tem mais é que fazer sim. Tem que ir onde o povo está. Com certeza. Sempre fez. É um remédio pra alma, um circo. Você ir lá, passar uma hora, ver... Não só a parte dos palhaços, as brincadeiras. E também a arte. Vai ser sempre. Vai ser sempre. No final do ano passado, eu assisti a peça do Dedé Santana no circo. Lá no Rio de Janeiro. Ah, pois é, você falou. E a primeira coisa que eu fiz quando eu encontrei com o meu pai foi falar com ele. Por que você não me levava no circo? Eu fiquei encantado com a peça, com o ambiente circense. Bom, por falar nessa história que a gente tem que ir onde o povo está, né? Newton Nascimento, sabiamente, deixou isso pra gente sempre repetir. É o seguinte, a Nívia Maria tá com peça de teatro, vai terminar uma temporada em São Paulo e vai começar a correr o Brasil, né, Nívia? Exato. E aí